Força Valentila FFDTL retangona a acreditação que se organiza são Nações Unidas onde participa missão Paz ONU-Ira-Sudão. Se fiesta do maior general FFDTL, tenente-general Domingos Raul Falur Ratelec, atuação tunê, base jornalista Cira, relaciona o sinal positivo participação Força Timor-Leste-Ira-Sudão. O governo de Portugal, agora não é legal, não é responsabilidade. Falur Ratelec reforça. Cata, membro FFDTL, nebe atu, participa, e a missão da paz, né, tem que serviço profissional, qualidade DIAC, não inteligência. Afirmação do lugar militar, né, tem que ter o MNB matê, né, que, é, MNB compreende mecanismos internacionais, porque depois, por exemplo, o local, o local, o local, o local, o local. Vai ter o mercado e o local, ou vai ter o Alpha, o anterior, ou vai ter o lugar. Não me dá, não, eu não me dá um bagulho, não. Por exemplo, Palmer To권 ano Bigos, ou é uma Racha, eu não me dá. Não, não me dá, não me dá. E a acreditação é a ONU. E a acreditação é a ONU.